Mas hoje, presidente Sérgio Souza, quero prestar uma homenagem ao nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Quem não se lembra de, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ou quem não recita a poesia que se tornou canção, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, vocês que faz versos, que ama, que protesta, e agora José. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres, à tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Por que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos e homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia até dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente como ouvido, como diabo. Quero terminar com um dos mais belos poemas de Carlos Drummond de Andrade, um de nossos poetas maiores. Sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do ceneiro, da viúva e do microcopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer, esse amanhecer mais que à noite. Obrigado. Obrigado.